A gente segue o programa com mais tubarão, com roupa nova, porque ontem em um shopping localizado na Zona Sul da cidade, a torcida foi em bom número para ver o lançamento dos novos uniformes do Londrina Esporte Clube, que serão usados no Campeonato Brasileiro da Série B. No caso, esse shopping é na Zona Leste, eu falei Zona Sul, mas é Zona Leste. O primeiro a desfilar foi o volante Jardel com o tradicional uniforme listrado, o número 1, né? A mudança foi pequena, foi mais nas mangas da camisa, que ficaram mais brancas em relação ao modelo anterior. O segundo a desfilar foi o goleiro Zé Carlos, que apresentou ao público presente o uniforme novo dos goleiros, obviamente, até porque ele é goleiro. Depois foi a vez do atacante Jonatas Beluso, que estava com o uniforme branco, o número 2, e as mudanças neste modelo também foram pequenas, mas nas mangas da camisa com detalhes azuis. Por fim, o meia Patrick Vieira desfilou o novo uniforme, número 3, é todo preto com azul. O uniforme preto, que foi polêmico num passado recente, mas muito bem vendido, volta a ser utilizado pelo time do Londrina Esporte Clube. Até e tudo, não é surpresa para ninguém que o Sérgio Malucel é bem supersticioso e ele gosta bastante deste uniforme preto. Está vendo aí a festa do pessoal e todo mundo perfilado com os novos uniformes.